Estamos aqui na SC 462, a estrada da Paca como é conhecida, que liga os municípios de Matos Costa e General Carneiro. Moradores, empresários e autoridades locais fecharam a via, bloquearam o trânsito como forma de protesto contra o governo do estado pelo abandono da estrada. A estrada está precária, isso aqui é o pedaço mais bom que a gente encontra, mas dá para ter uma noção como que está. Ontem estava intransitado aqui, então causa transtorno, então não é uma luta permanente, uma luta pacífica, ordeira, mas com autoridade de quem tem direito de cobrar, então é uma luta de todos nós. Nosso objetivo é buscar a pavimentação da 462, devido a grande dificuldade que temos, o grande número de pessoas que utilizam essa estrada, como já falei, um corredor de desenvolvimento para Santa Catarina. E há uma grande necessidade de nós pavimentar para que Matos Costa possa ganhar muito mais com a produção. A gente precisa que pessoas que venham comprar o produto tenham vontade de vir comprar na nossa cidade, porque eles veem essa estrada e não entram, vão para outras regiões onde o asfalto é melhor e não veem. O trecho de pouco mais de 16 quilômetros que liga os dois municípios de Matos Costa e General Carneiro não é utilizado apenas pelos moradores, mas também pelas empresas que utilizam a estrada para escoar as cargas de madeira, além de suínos e também a produção de morangos. Por aqui passa o transporte escolar, então é de fundamental importância essa pavimentação da 462 e visto que sai, ela dá saída para uma BR federal que é a 153. Um eixo de desenvolvimento aqui não beneficia só Matos Costa e Calmon, que estão muito próximos. Aqui vai desenvolver com certeza o Planalto Norte da qual nós estamos inseridos, o Meio Oeste, o Sul do Paraná. Fica o progresso, significa nossas crianças amando cada vez mais o lugar, trabalhando com dignidade, se preparando para o futuro. Eu vejo assim, no meu ponto de vista, que isso não é uma coisa que vai ser a pequeno prazo, vai beneficiar a longo prazo. Matos Costa pode mudar muito a história geral do nosso município. Tendo essa estrada aqui pavimentada, a cidade vai desenvolver, não vai desenvolver só para os produtores, mas com certeza a cidade vai crescer. Vai vir emprego, vai vir empresas, então a gente precisa, é um pedido de socorro para o nosso governador. Porque aqui já existe projeto, já existe ordem de serviço, agora é na transição do governo, o governo atual paralisou, não deu andamento na obra e aí criou todo esse transtorno e Matos Costa está passando por essa dificuldade. Foi dado a ordem de serviço e isso já faz um ano que até agora nada. A pergunta é o porquê que parou o projeto dessa pavimentação que já estava por ser iniciada o ano passado. O governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, lançou na última quinta-feira, dia 10 de agosto, um programa chamado de Estrada Boa, que prevê 60 obras em todas as regiões de Santa Catarina, na área de infraestrutura. Segundo o governo, os critérios para definição dos trechos foram através de grau de degradação da rodovia, demanda de tráfego, projeto e orçamento revisados, licenças emitidas e desapropriações em andamento. A SC-462 aparece na lista com a ordem de número 56, mas até lá... A gente percorreu um trecho da estrada chegando até esse ponto aqui, considerado um dos pontos mais críticos, inclusive um caminhão ficou atolado devido a um lamaçal ali ao fundo. E a gente conversa aqui com o prefeito da cidade, que está trabalhando com uma das máquinas, fazendo melhorias aqui nesse trecho. Prefeito, conta pra gente em relação a essa liberação que a partir de agora a prefeitura vai poder fazer o trabalho aqui. Levamos mais de um mês mandando ofício pro secretário do DINFRA, foi em duas reuniões com ele, tivemos em videira com o senhor governador Jorginho Melo e toda a sua equipe. Ele me prometeu que em dez dias ele liberava tanto um recurso como liberava a ordem de serviço pra gente trabalhar. Mandava o projeto. E foi demorando, e o tempo foi passando. Quarta foi mandado de lá, quinta os nossos vereadores, todos aprovaram. E sexta choveu muito, a gente não pôde pôr as máquinas, porque era muita chuva. E a estrada já é ruim. Mexer é pior. Mas ontem, cedo, a gente iniciou lá no começo. Só que esse é um ponto crítico, como você bem falou no começo da entrevista, né? O pior ponto é esse que sou a favor do asfalto, sou a favor que faça uma manifestação, uma coisa séria, uma coisa passiva, uma coisa que chame a atenção do nosso governador. Governador Jorginho Melo, preciso que me libere meus 300 mil, que foi o que eu pedi. Pra mim manter essa estrada em ordem e deixar esse povo bem atendido. O bloqueio durou cerca de uma hora, mas já foi o suficiente para mostrar a união das pessoas que utilizam a estrada. Agora, a expectativa é que o pedido chegue até o governador de Santa Catarina. Agora estaremos aí encaminhando as autoridades competentes, encaminhando esse material, abaixo-assinado, outro material para o governador. E vamos esperar a resposta do secretário do DEINFRA, do GR e do governador, para ver o que eles vão pensar, o que eles vão nos retornar em relação a esse movimento de hoje. Caso contrário, em breve estaremos aqui novamente.